Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 como sempre, em alto e muito obrigada por ter o apoio que me envolveu. Um aplauso para a Flor de Avo! Invitamos a todos os presentes a celebrarmos juntos com ela no recorrido que vamos fazer em nosso município, nas principais calles da cidade. Assim que todos, vámonos aqui no Chocobús! Música 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 Música